e fala galera do canal seja bem-vindo a mais um vídeo e galera dessa vez estou trazendo para vocês Injustice 2 como prometido galera eu falei que ia começar a fazer a série e esse aqui é a parte da série galera eu tô um pouco avançado aqui no Injustice galera eu queria começar aqui fazer algumas modo arena que é o modo line para ele também o modo campanha e vamos que vamos cadê e vamos para o modo chuveiro e agora começar a fazer uma campanha e chove eu completei a maioria e chove no pé um modo heróico para aí galera tá aqui ó nossos caras o nível 50 a mais nos cara galera não estão tão baixo galera se o cara chegar chover a 100 sub inscrito até final desse ano eu irei gastar eu faço um vídeo gastando no Injustice ou no FIFA no FIFA mil no Injustice eu gasto um mil de dinheiro mil gemas e no FIFA eu gasto é 100 mil FIFA pontes espera carregar né galera assim eu acho assim que eu achei assim a experiência de Injustice 2 no celular eu achei uma experiência bem boa galera assim o jogo não tem nossa nossa os gráficos mais os gráficos do que eu jogo galera eles melhoraram é porque para quem aí já joga injure desde o lançamento sabe que o que eu estava pior do que esse aqui de hoje Eita, eita, eita A galera tá dando uns lagzinho Mas é normal Ah não, tá dando mais não, parou Caraca Boa Eita pela samba, caramba Xiii, ferrou Ah não Boa Eita, já chegou morrendo já Ah, mas se ele fazer especial, eu tô ferrado Nossa, ela não fez Ah, mas a galera não matou Nossa, já matei Caraca Oh caçamba A internet caiu aqui Espera aí Pronto galera, voltei Ok E galera Me desculpe por não ter Colocar Tt do vídeo segunda-feira Agora Por causa aqui Eu tive uns problema técnico com a Aqui com a O meu, quer dizer Com o Wi-Fi Aqui de casa Aqui de casa Mas a galera Mas eu estou trazendo o vídeo para vocês hoje Quinta-feira Espera dar uma carregada Galera Eu irei fazer Cinco É, acho que Partes É, cinco Séries Sabe parte do Do vídeo Eu irei fazer Essa aqui A metade dessa aqui Para o finalzinho dessa E irei fazer O começo da luta Que eu acho que vai dar mais Dá mais galera Do que Acho que Uma ou duas temporadas Galera E galera Esse foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar o like Como gostei E o que mais Se inscreva no canal Obrigado Para você que assistiu E não esquece de dar o like Como gostei Vá